A primeira pergunta que eu quero saber é tudo em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vocês tiveram uma conversa técnica e ele queria saber sobre lisura das urnas? Isso, exato. E ele acreditava que as urnas não tinham capacidade de serem neutras e corretas? Isso. O presidente duvidava disso? Sim, duvidava. Foi isso que você conversou tecnicamente com ele? Sim. Ele chegou a insinuar, ou perguntar, ou pedir para que você pudesse demonstrar isso invadindo urnas? Sim, ele afirtou isso a mim. Foi quando eu disse que o código-fonte da urna, hoje, ele fica num computador que não tem acesso à internet. Então, uma invasão de fora seria impossível. Você explicou isso a ele. Expliquei isso a ele. Deve ter ficado triste, né? Deve ter ficado triste. Deve ter ficado triste.